Abra a porta, por favor, senhora. Senhora, eu fui. Doutor, doutor, essa senhora trancou a porta. Tenha cuidado. Dona Miriam, abra a porta. Chame um segurança, rápido. Senhora, por favor, abra a porta, senhora. Não, 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 Miriam. Miriam, não faça isso, pelo amor de Deus, Miriam. Não, por favor, Miriam, por favor, me solte. Me solte, Miriam, por favor, me solte. Miriam, por favor, Miriam, por favor, Miriam. Miriam, por favor, Miriam, não faça isso. Miriam, me solte, me solte, me solte. Tirem ela daqui, rápido, vamos animá-lo, rápido, gente, vamos, 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 vamos. Deixa ele morrer em paz, por favor. Deixa ele morrer, me soltem, me soltem. Me solte, meu filho, me solte. Prontos? Vamos começar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Onde ouve o que ele tem? Um, dois, três, sete, oito, nove, dez, onze. Um, dois, três. Eu tenho que trabalhar. Eu achei que podíamos passar um tempo juntos. Olha, eu não quero que você fique em cima de mim o tempo todo. Preste atenção. E quem manda nessa relação sou eu. Tente não se intrometer na minha vida. Com quem eu durmo e quando eu durmo é assunto meu. Ninguém pode me manipular, ficou claro? Então, agora vá embora e me deixe fazer as coisas. E lembre-se de que você não deve me ligar. Você só atende ao meu telefonema quando eu quiser que você venha. Olá. Levante-se. Vista-se e saia daqui. Alô? Sim. O que vai acontecer com o nosso pai? Vai sobreviver? Não sei, meu amor. Eu não quero que ele morra. Eu não acredito no que a Miriam fez. Foi uma loucura. Com certeza. A senhora vai se sentir mais livre depois que meu pai morrer.